Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de estudo vestibular da C10-2001. Chegamos às questões discursivas. Essa é a quarta questão do curso de Engenharia de Produção, também a quarta questão do curso de Tecnologia da Informação e a terceira questão do curso de Matemática, porque a questão foi aproveitada aí nesses três cursos. E dá uma função aí, f de x é igual a 1 menos 1 quarto de seno de πx e pede para determinar f de zero, seu valor máximo, os valores para os quais f de x é maior do que zero e qual é o período da função. Beleza, pessoal? Bem, o que nós temos aí? F de zero basta botar x igual a zero. Então, f de zero vai ser igual a 1 menos 1 quarto seno de π multiplicado por zero. Bem, seno de zero é zero mesmo, então isso aqui tudo vai sumir. Então, f de zero é igual a 1. Então, morreu a letra A. Na letra B, ele vai me perguntar qual vai ser o seu valor máximo. Bem, pessoal, se você lembrar da função seno, sabe que a função seno, ela varia entre 1 e menos 1. Como esse valor aqui é negativo, esse valor aqui, enxergamos bem, vai ser interessante quando isso aqui tudo der menos 1. Então, o máximo vai ser quanto? O máximo vai ocorrer quando 1 menos 1 quarto multiplicado por menos 1. Então, o máximo vai ser 1 mais 1 quarto, que é a mesma coisa que 4 mais 1, 5, dividido por 4. Esse aqui é o valor máximo. Bem, pessoal, na letra C, intuitivamente, a gente pode imaginar que aqui a função vai ser sempre positiva. Isso por quê? Vamos ver qual é o valor mínimo. O valor mínimo da função vai ser 1 menos 1 quarto. Vai acontecer o valor mínimo quando o teu seno for igual a 1. Então, 1 menos 1 quarto. 4 menos 1, 3. 3 quartos. Então, se o valor máximo da função é positivo, o valor mínimo da função é positivo, ela vai ser sempre maior do que zero. Então, na letra C, o que você vai ter? f de x sempre é maior do que zero no conjunto dos números reais. Na letra C, ele pergunta qual é o período. Então, deixa eu memorizar aqui. 1 menos 1 quarto, seno de πx. Então, 1 menos 1 quarto, seno de πx. Legal? Para você entender isso, vamos fazer o seguinte. A função seno tem essa carinha aqui. E qual é o período para o seno se completar? Bem, vamos fazer um círculo bonitinho aqui para a gente pensar em termos de círculo trigonométrico. Está aqui um círculo. Vamos fazer as duas linhas bonitinhas aqui para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. O círculo trigonométrico, o que a gente tem aí, pessoal? O círculo trigonométrico, ele é um círculo cujo centro é o ponto 1, é o ponto 0, 0, e o raio é igual a 1. Então, como o seno é esse valor aqui dentro do círculo, ele pode ser no máximo mais 1, no mínimo menos 1. Enxergamos isso? A gente falou isso quando falou de mínimo e máximo. E quando você dá uma volta completa nele aqui, pelo sentido anti-horário, já ia dando bobeira, o que é que você vai ter? Você vai dar uma volta de 360 graus, ou 2π. Então, o período da função normalmente é 2π, mas o período vai acontecer quando esse valor aqui coincidir com 2π. Então, 2π coincidindo com πx, então, o teu período vai ser igual a 2. Quando você botar no lugar do x aqui 2, você dá uma volta de 2π. Enxergamos aí, pessoal? Então, essa daqui é a resposta da letra D, de hidrosófila melanogáster. Gente, tem explicações melhores para isso, tá? E no próprio canal, a gente já desenvolveu melhor a função seno, mas a gente está aqui agora na pegada de resolver a questão com a agilidade própria de uma questão de prova. Se você precisa de mais informações sobre isso, está piscando aqui à cima e à direita, no final da nossa conversa, a playlist de trigonometria, e lá você pode entender um pouco mais sobre a função seno, combinado? Agora, os recados do canal. Clica no sininho, que todo santo dia tem aula, deixa aquele like, compartilha com os amigos, se gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. E se você quiser PDF para estudar, pessoal, tem esse drive aí. Se você achar chato copiar ali daqui do vídeo, está na descrição do canal também, no qual você vai poder estudar não somente trigonometria, mas todas as matérias que tem lá, já está ficando bem cheinho lá para você estudar. Bem, pessoal, isso tudo dito. Aquele abraço para todos. E aí